A ilha de Santo Antão esteve uma vez mais em debate na Casa Parlamentar. Segundo o deputado do MPD, com a governação do PACV, a ilha esteve estagnada. Com a nova governação, diz Armindo da Luz, a ilha ganhou uma nova viragem, na qual foram investidos cerca de 1.150.000 contos, citando um conjunto de obras de requalificação urbana. Exemplo claro e evidente encontra-se na atual visita realizada pelo Sr. Primeiro-Ministro Dr. Ulisses Correio Silva e a sua comitiva Ilha de Santo Antão, seguida do Presidente da Assembleia Nacional e os deputados do MPD da ilha, para constatar em loco o bom dinamismo que se reina na ilha, coronado por um forte pacote de investimentos públicos. São cerca de 1.150.000 contos, com forte impacto na economia e na vida das pessoas e que estão a desencravar localidades importantes da ilha nos três concelhos, Porto Novo, Paúlio e Ribeira Grande. Forte intervenção ao nível da requalificação urbana e ambiental na cidade de Porto Novo, Ribeira das Patas, Tarrafalho de Montrigo, Cidade das Pombas, Xanderva, entre vários outros. Já o PACV, na voz do deputado Carlos Delgado, pede contas ao governo. Se o primeiro-ministro inaugurar nenhuma obra de queijo agora também, queijo é uma obra que vem de forma tímida agora, em junho, e, portanto, se tentou de morar até lá. Esse governo tem a obrigação, de quando termina-se mandato, de apresentar uma obra de qualificação, que parece que é uma pedra de gostar dos perfis. A UCIT aproveitou para chamar a atenção do governo sobre a situação das estradas e a qualidade de água em algumas localidades da ilha, uma questão levantada após uma visita efetuada à ilha. Alertar o governo para a estrada que liga o chão de igreja a Cruzinho. Tive a oportunidade de visitar Santo Antão há uns dias atrás e, daquilo que ouvi e da conversa com os cidadãos que vivem naquelas localidades, alertavam para a qualidade da estrada. Chamamos a atenção também para a questão da ponte, isto como aviso, como uma contribuição da UCIT. O governo avança ao secretário de Estado que as obras em Santo Antão e em todas as ilhas tratam-se de... Daquilo que se vê fisicamente da estrada ou da praça, trata-se de criar atratividade, trata-se de dar dignidade às cidades que, se calhar, foram criadas apenas por decreto. Trata-se de realmente termos cidades que, realmente, para além da forma jurídica, sejam, na prática, cidades atrativas para o investimento. Para além desse 1.150.000 contos que o Sr. Primeiro-Ministro referiu na sua visita, há vários outros programas, há várias outras medidas que impactam no desenvolvimento da ilha de Santo Antão, no desenvolvimento da economia da ilha. A questão de abuso sexual de menores, em particular a mais recente ocorrido no município de Paúl, em Santo Antão, foi também um dos pontos referidos. Considerado um dos problemas graves e que frequentemente vai sendo registrado no país, Vera Almeida pede medidas urgente para pôr cobro à situação e celeridade na justiça cabo-verdiana.